Bom dia, bom dia e boa tarde, boa noite. Vocês estão aqui com Deusani Eletrônica. E agora nós estamos agora na bancada com a TV Samsung e nosso trabalho aqui vai ser redução, reduzir a corrente dos LED, correto? Foi feita a troca de barramento dessa televisão, foi feita a troca de LED e agora temos que fazer a redução. Gente, se você não fazer a redução, ainda mais esse tipo de TV aqui, a Samsung, a Samsung é queimadeira, tá? Ela tem uma tensão muito alta, muito agressiva, a redução é feita na fonte, viu? Na fonte, na placa-fonte, correto? Aqui é a placa-fonte da TV Samsung, 39 polegadas, aqui tem essa malha que vai para alimentar a placa principal, aqui tem essa malhazinha aqui que é o flat LVDS que vai alimentar a TECOM e assim por diante, vê os endereços para a régua da tela, correto, gente? Ela só tem aqui esse botãozinho do power, a liga e desliga e aqui tá os fios que vai para alimentar os LED, correto? Vamos lá, gente. É o seguinte, essa televisão aqui, lá tem três barramentas, viu? Três barramentas. Um barramento, dois barramentas é de 13 LED, 13 LED e o do meio é 12, correto? Ela tem 38 LED, quase 40, foi feita a troca de todos os LED ao vulso, correto? Todo LED ao vulso. Vamos passar para vocês o modelo da TV. O modelo ON39FH5205G, correto? Vou fazer a medida da voltagem, que tá, já liguei a tomada da televisão, gente. Vou ligar na tomada agora, vou ligar na tomada, é isso. Liguei na tomada. Olha, acendeu o LED. Olha, tá aceso. E aí, patrão? Aí, vamos lá, vou fazer a medida para vocês verem aqui. Para vocês entenderem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou usar a ponteira negativa do teste nesses furinhos aqui, ó. E vou usar o positivo nesse, nesse primeiro pino aqui, ó. Veja aqui, primeiro pino. Primeiro pino 1. Olha aí, ó. Tem até uma setinha aqui, ó. Pino 1. Você pode botar por aqui ou bota por lá. Pelo aqui, você corre um risco. Porque se a ponteira escorregada tá parando as duas juntas, ou seja, outra escala a ponteira lá e se resistou, pode dar qualquer problema. Você vai, pode botar por aqui, ó. Pino aqui, ó. O primeiro, ó. Se quiser, ó. Olha aí, ó. Primeiro pino lá. Tá aí a voltagem, ó. 145.3. Gente, essa voltagem é muito alta. 145 volts. Pode somar aí. 145 volts dividido para 38 LED. LED 3 volts vai dar mais de 4 volts, praticamente, né? Mais de 3. Dá quase 4 volts. Então, o que que eu vou fazer? Vamos fazer a redução. Reduzir vai ser esse resistor aqui. Só um instante isso. É nessa resistor aqui, ó. Tá aí o resistor aí, ó. De número R9110. As cores dele é... Tá aqui, ó. Começa pela cor mais forte, ó. Marrom, verde e preto. Prata e marrom de novo. Eu não entendo como é que chama, como é que faz a voltar aqui. Porque, aparentemente, até eu acreditei que aqui fosse 15R. Ou seja, eu trabalho com 1,5R. Essas cores, para fazer a multiplicação aqui, é chato fazer a multiplicação dos anéis de cores. Entre 1,5R ou 15R. Não sei como é que é isso, não. Só sei que eu afirmo as medidas aqui. Tá dando os 45 volts. Ou 145 volts. Agora, o que eu vou fazer? Eu já estou aqui... Já tentei fazer isso aqui. Já tô com dois resistores aqui, ó. Pra fazer o que eu quero, ó. Eu arrumei, ó. Um resistor... Verde, azul e prata. Ô, perdão. E prata, é. E arrumei esse outro aqui, ó. Verde e azul novamente. E ouro e ouro. Esses dois resistores em série, eu quero deixar a televisão só com 3 volts. E cada resistor. Você quer deixar bem baixinho. Eu já fiz o teste aqui, eu botei um resistor desse. Só um desses aqui, junto com... Em série, junto com esse aqui. Ou só ele. Já botei de 10R também, não dá certo. Cai demais. Vou tirar esse e vou botar esses dois aqui em série. Correto? E vamos ver o que acontece. Deu 145 volts. Você vira aí. Vígula ponto 3. Gente... Esse tipo de televisão... Você... Não adianta você trocar... O lag dela... E ficar olhando pra ela, achando bonito não, tá? Não vai ficar achando bonito não, que ela vai queimar. Ela vai parar, tá? Beleza? Eu vou... Eu vou colocar aqui, ó. Aqui no parafuso. E vou testar aqui, por trás aqui, ó. Primeiro fio. Espera aí, só um instantinho. Botei errado aqui. Tonda, agora acertei. Olha lá, gente, ó. 145 volts, ponto 1. Tem vezes que dá ponto 3. É uma oscilaçãozinha pouca, mas é longe. Isso é normal. Tá quietinho aí, ó. 145. Você acha que ia aguentar? São LED 3 volts. Correto? Então, eu vou desligar a telazão. Desliguei. Vamos fazer a do som agora. Eu vou... Fazer o seguinte. Eu vou usar... Esses dois resistores, como eu falei pra vocês. Tá aqui o resistor. Deixa eu colocar bem aqui. Solta a câmera aqui. Solta... Muito bem, ó. Eu vou piar aqui, ó. Agora aqui eu vou usar o resistor. Esse dois resistores, ó. No lugar daquele. Correto? Esse aqui, ele é... Eu tô usando aqui, ó. Verde. Verde e azul. Azul ou... Sei lá o que que conhece aqui. Ou é... Eu sei que é verde. Aqui não é cinza, não. Não é cinza. É mais ou menos azul, claro. E esse lá de cima, ele é verde e azul também. Então, eu tô usando esses dois resistores aqui pra... Pra baixar, diminuir a voltagem. Correto? Resistor é o R9110. Aqui tem marrom, verde e marrom. Quer dizer, preto. Prata e marrom, novamente. Eu sei que na minha contagem aqui... Na minha multiplicação aqui é pra dar 1.5. 1,5. E você, se for ver o inverso, dá 10R. Mas não dá 10R. Porque eu já botei o de 10R. E baixou demais. Vou tirar... Vou tirar o resistor aqui, ó. Tira o resistor. Colocar o que eu falei pra vocês. Dá aqui uma baixada. Sei que... Aqui, vem o que eu vou fazer que vai baixar um pouco mais. E muito. E muito. É bom ser forrar, viu? Pra não topar em nada. E aí Pronto. 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 Essa é uma TV Samsung. Passei pra você ver o modelo que você vira aí. Tá? O resistor saudado aí já, ó. No ponto. O R9110. Agora vamos fazer a medida novamente. Mas antes de você fazer a medida... Não vai medir com ele solto aqui não, viu? Solto assim não, viu? Parafuse. Coloca os parafusos. Coloca nem ser dois. Mas não vai medir sem parafuso não. Porque ela pode escorregar, viu? Você pode esquecer aí. Virar a tela do outro lado. Arcioso demais. Aí lá vai até lá usar essa placa de lisão nessa carcaça. Que você vai ver o que ia acontecer aí. Agora vamos... Tomar a medida de novo. Tira a tomada. Deu 145 volts. Como vocês mesmo acompanharam aí e viram. Agora vamos... Colocar... O negativo aqui no parafuso. Ou na carcaça. Tem que escolher onde é que é. Fazer a carcaça na lata. Olha aí, ó. Deu 114.9. 115. Passamos aí. 114. 114, gente. Dividido para 38 LED. A de 3. Vai dar 3 volts redondo. Só isso. Tá aí. Então esse é o nosso trabalho. E para mim encontrar esse resistor. Para dar essa voltagem que eu estou falando para vocês. Deu trabalho aqui. O resistor que eu encontrei aqui. Olha. Olha. Os únicos para fazer aqui dali foi... Dessa forma aí. Porque o resistor aqui... Está muito baixo. A referência. Eu coloquei o resistor mais alto um pouco. Viu? E esse resistor aqui do cara... Da televisão. Você pensa que eu vou jogar fora? Eu vou não. Eu vou... Fazer o seguinte. Eu vou deixar ele bem aqui. Se caso a gente mesmo der vontade de voltar esse bicho para o lugar de volta. Só deixar bem aqui. No ferramento aqui. Só isso. Olha aí. Deixando o lugar bem aí. Só aí. Não está incomodando nada. Olha aí. Só para não jogar fora. Está aí. Então vamos. Vou virar. Colocar ele mais na televisão. Deixa eu... Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Olha. Você vê aqui agora. Liguei. Deixa eu virar aqui. Deixa eu matando aqui um pouquinho. Olha. Samsung. Parece o nome da Samsung. Está em haver. Está sem imagem. Deixa eu ver. Foi o que houve aqui. Sem canal. Sem imagem. Mas já. Botei a imagem. Agora eu vou virar ela aqui para vocês verem. Olha aí a imagem da bicha aí. Olha a maturnazão aí. Aí é só. Fazer com ajuste na imagem aí. Aumentar mais o brilho dela aí. Vou fazer o teste assim. Vou ver como é que é. Eu tive que baixar. Eu não pude deixar ela com a tensão muito alta não. Que não queima. Fácil. A TV Samsung é complicado. A TV Samsung. E aquela Toshiba. Ei meu amigo. E a LG é cuidado viu. Vou instalar aqui ó. Parafusar a TV. A dona dessa TV. Eu ia deixar o controle remoto. E eu não. Não que ficar com o controle remoto. Para me fazer as programação. Então eu estou parafusando aqui. Não é o que acontece né gente. A dele é essa nada. Ele é outra. Só o estante. A dele é essa maior. Pronto. Agora vamos. Colocar a TV de pé. Vamos lá. A TV de pé. Muito bem. Liguei a televisão. Está ligada. Deixa eu ligar aqui o cabo. Fazer o nome do Samsung aqui. Deixa eu ligar aqui o cabo dela de auxiliar. Pronto. Está aí. A TV funcionando de boa. Linda demais gente. Olha aí ó. Deixa eu mudar bem aqui o som. O canal. Está aí gente. Só configurar ela aí ó. Pronto. Meus amigos. Está isso aí. Então. A imagem está aí de atrasão. Ficou no ponto. Eu vou só configurar. Abrir a cor. Abrir igual que parecido. Fazer o que for o interesse. O áudio está desligado. Eu desliguei aqui. Para ter nenhuma interferência aqui ó. Ó. Desliguei tudo aqui. E tal. Pronto. Está aí ó. Então é isso aí gente. Então. Você está com o Deusinho eletrônico. Meu abraço. Se inscreva aí. Não adianta você desligar aqui o som de novo. Ligar o som de novo. Não adianta você. Trocar. Por LED assistindo a televisão. Achar que isso vai ficar. Uma maravilha. Fim. Fica. Fica. Troca os LED. E faça a redução. Eu aconselho você fazer isso. Por que? Eu aconselho você. Gente. Eu faço a primeira redução nessa não gente. Eu já fiz esse serviço nessa televisão. E observo. Dá nada para dar um problema depois. Elas aquecem muito. Os LED super aquecem rápido. Dura. Muito dura. Porque tudo é novo. Mas aí volta antes do tempo específico. Tá. Então vamos fazer o serviço. Fazer a redução. Dar a garantia de 90 dias. E vamos correr para o abraço. Um abraço a cada um de vocês. Se inscreva aí. Meu joinha a todos. Vamos lá. Fui. Câmbio de Liga.